Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Toda perda implica na vivência do luto? E para encontrar a resposta e entender esse momento que todos nós estamos sujeitos a viver, o Com a Palavra de hoje recebe uma especialista no assunto. Por meio do espaço Nossa Âncora, o ENA, um grupo de voluntários, presta apoio gratuito para pessoas em luto de todo o Brasil. E para conhecer os detalhes do trabalho do ENA e aspectos do luto, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, Dora Helena Almeida. O que é luto? O luto é toda a perda significativa na vida de uma pessoa. Além da morte de um ente querido, que é o que mais comumente a gente conhece, por exemplo, uma gestação interrompida, fim de um relacionamento, o diagnóstico de uma doença incapacitante ou estado terminal, uma cirurgia com amputação, às vezes a perda compulsória de um emprego, uma aposentadoria. Então, tudo que vai mudar radicalmente a minha rotina e a minha vida diária, a minha identidade, se torna um luto. Toda perda implica em um processo de luto? Sim, toda perda é um luto. Agora ela vai ser do tamanho do significado, como eu acabei de citar. Então, aquilo que eu perco que vai mudar totalmente a rotina da minha vida. Então, se eu perco um ente querido, um filho, um marido, que eu tinha uma ligação constante, então aquela rotina que eu tinha de vida não vai existir mais. Então, o vazio vai ficar enorme. Então, e a minha identidade em relação ao filho, ao marido, como eu me apresentava, como eu me via, como as pessoas me viam. Então, essa minha identidade vai ser modificada. Então, aí sim é um luto mais doloroso, mais difícil de lidar. Mas, no geral, a gente vive lutos diários. Quais são as reações mais comuns durante a fase do luto? Inicialmente, óbvio, o desespero. As pessoas, quando tem a notícia, ficam desesperadas. Algumas podem ficar, como a gente chama, de entorpecimento. Então, quando às vezes a gente tem a impressão de que a pessoa recebeu uma notícia, mas não está nem aí. Comumente, a gente vê, às vezes, as pessoas em um velório. Nossa, mas a pessoa estava tão bem. Não, ela não estava. Ou ela estava numa negação, ou ela estava anestesiada. Assim, como entorpecida. Que isso, na verdade, é um recurso da nossa mente. Para a gente ir lidando devagarzinho com a situação. Então, esse, inicialmente, é o sintoma. Depois vem a raiva, a depressão. Eu costumo dizer que, na verdade, é assim. O processo do luto, ele não é linear. Eu vou me sentindo assim, depois assim. Não, ele oscila muito, como uma onda mesmo. Então, hoje eu posso estar melhor, amanhã eu fico ruim. De novo, fico abatida. Mas eu costumo dizer que a gente precisa passar por todas essas fases. Principalmente da raiva. A gente fica muito zangado. Mas o estado que a gente chama de depressão não é a depressão doença. É o estado depressivo. Um aquietamento, uma tristeza mais perceptível. A pessoa fica mais reflexiva. É importante esse estado para que eu chegue na aceitação. Que é o último estágio do processo do luto. Qual a importância de uma pessoa viver o luto pela perda de alguém querido? É muito importante que a pessoa entenda não só quem ela perdeu. Porque quem todo mundo... O atestado de óbito está ali. Todo mundo vai falar a respeito da pessoa que faleceu. Vai acolhendo esse sentido. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda o que a gente perdeu no luto. Então, se eu perco alguém, que é muito importante na minha vida, com quem eu tinha uma vivência diária, com quem eu tinha uma rotina, com alguém que me dava, às vezes, segurança, ou às vezes, até quem me dava trabalho mesmo, né? Então, eu vou perder para sempre. Então, eu preciso falar disso para eu entender o tamanho desse vazio. que eu vou ter que reconstruir. Então, uma rotina a gente não constrói do dia para a noite, né? Então, de repente, eu fico com todo aquele tempo ou todo aquele espaço vazio. Então, eu preciso reconstruir aquilo. Então, é necessário que eu fale para eu entender o quanto eu perdi para eu poder reconstruir. E a questão da minha identidade, né? Eu, por exemplo, sou viúva. Então, falar a palavra viúva a primeira vez é horrível, né? Eu menti muitas e muitas vezes. Eu não queria falar essa palavra, né? Então, assim, me acostumar, né? Que eu sou agora uma viúva. Que eu não tenho meu companheiro, né? Que a minha identidade mudou. Isso até socialmente. Então, isso tudo leva um tempo. Então, eu preciso falar, eu preciso trabalhar esse meu luto até eu entender o meu vazio. Porque quem eu perdi, eu já sei. Mas o que eu perdi com a morte dessa pessoa é que eu preciso entender. Em que casos é importante buscar apoio no momento de luto? É quando realmente eu não consigo dar uma continuidade na minha vida, né? Muitas pessoas conseguem lidar com o luto, apesar de todo sofrimento, né? Depende da estrutura de cada um. Não tem como, assim, a gente dizer, olha, para tal luto é mais difícil, né? Mas, assim, quando aquele luto vai realmente me tirar da minha vida, por exemplo, laboral, né? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu só choro, eu não consigo estar na presença de pessoas, eu não me cuido mais, eu vou adoecendo, né? E adoece realmente, né? Fisicamente. Então, eu preciso buscar ajuda. Por que a morte ainda é um assunto tabu na sociedade? Infelizmente, na nossa cultura, né? A gente percebe que a palavra morte, ela é muito pouco citada. A gente fala perdas, né? A gente fala filitude, fala um monte de coisas, adjetivos. Mas morte mesmo, a gente não costuma falar. Mas tem gente que fala, né? Parece que atrai. Então, a gente não tem um entendimento. Infelizmente, a nossa cultura não tem um entendimento de que existe a finitude para todo ser vivo. Todo ser vivo um dia vai morrer. Então, a gente não fala, a gente não fala para as crianças, a gente não fala para os idosos, né? Então, isso vai passando de geração para geração e vai criando, vai se criando esse tabu para falar a respeito de morte. E hoje em dia, a gente fala muito de ganhos e ganhos. Todo mundo pode ser empreendedor, pode ganhar, todo mundo pode se dar bem, né? Então, a gente não fala em perdas, né? No geral, em perdas não se fala, né? E muito menos na questão da morte, né? Nesse primeiro bloco, aprendemos que o luto é um momento cercado de sentimentos que podem atrapalhar o equilíbrio emocional. Mas com a ajuda adequada, pode ser superado com menos sofrimento. Após o intervalo, vamos saber como o espaço, nossa âncora, atua no atendimento das pessoas em luto. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como é o trabalho do Espaço Nossa Âncora, que atende pessoas de luto em qualquer parte do Brasil. Um trabalho importante que, durante a pandemia, passou a atender de forma virtual. Com a palavra, Dora Helena. O que é o ENA e o que ele representa? Então, o ENA, ele é uma instituição que atende pessoas em luto. Atualmente, e principalmente depois da pandemia, a gente percebeu a necessidade que as pessoas têm de trabalhar os seus lutos. Como é difícil para a maioria entender as perdas. Então, assim, ter um espaço onde a pessoa possa vir para tratar esse luto, onde ela é acolhida, onde ela vai entender esse processo que ela tem que vivenciar, que todo mundo passa, que não é fácil, não. Mas com o entendimento é que vai gerar uma tranquilidade nesse processo. Porque o luto, ele é um processo. Ele é longo, ele é doloroso, mas ele precisa ser vivenciado. E o ENA, ele traz esse espaço onde as pessoas podem vir para ter esse entendimento. Com quais finalidades surgiu o projeto? Um grupo de amigas, assim, que trabalhávamos em instituições públicas e privadas. Psicólogas, assistente social, né? Fonoaudióloga. E nós tínhamos a morte sempre muito presente. Eu trabalhava com criança com câncer, mas tinha pessoas que trabalhavam com o grupo da AIDS, que nessa época não tinha tratamento, então as mortes aconteciam bastante. Tinham pessoas que trabalhavam com Alzheimer. Enfim, assim, sempre com a morte muito presente. E aí nós, volta e meia, fazíamos grupo de estudos e tal, e falar do assunto. Fomos fazer cursos fora, nós íamos de van para São Paulo, fomos para Belo Horizonte. Vamos aprender um pouco a respeito do luto, né? Que, na verdade, esse trabalho com o luto chama-se tanatologia. Aí nós fomos estudar, fomos nos capacitar, fazer a formação, né? Hoje somos tanatólogos e tal. E aí começou a aumentar o grupo e, de repente, surgiu a ideia de... Por que não criam uma ONG para trabalhar isso? A princípio, nós tínhamos uma demanda que eram essas pessoas que nós, por exemplo, trabalhávamos nessas instituições. E as pessoas que eram atendidas morriam, mas nós tínhamos essas famílias que já tinham vínculo com esse profissional, né? E aí nós não tínhamos para onde encaminhar essas famílias. Elas queriam voltar para nós, para serem acolhidas, para falar da sua dor. Mas a gente não tinha tempo dentro do nosso trabalho. Nós alugamos uma sala, né? E nós mesmos pagávamos. E começamos com essa demanda que nós já tínhamos. De que modo o apoio psicológico é trabalhado dentro da associação? Elas são atendidas individualmente por um voluntário. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, pessoas da área da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, né? Não há uma necessidade de ser um psicólogo, porque o nosso trabalho é pontual. É dentro da linha da tanatologia. Então nós não fazemos psicoterapia, né? Que é o que foi feito pelo psicólogo. Nós fazemos uma terapia do luto. Nós trabalhamos somente isso, né? O luto. Então essa pessoa é acolhida, ela vai falar do seu luto, ela vai falar do ocorrido, né? E assim, nós fazemos com que a pessoa detalhe o ocorrido, não porque nos interesse a morte, né? Ou o caso. Mas para que a pessoa entre realmente em contato com a realidade que ela vive. Porque a partir daí nós vamos trabalhar justamente isso. A perda. Como as pessoas chegam até o ENA? As pessoas, elas vêm de forma espontânea, né? Atualmente é feito um agendamento via celular, né? WhatsApp. Antes as pessoas vinham sem marca horário, mas hoje a gente tem um agendamento. E aí, então essas pessoas vêm e nós atendemos individualmente, no início, até quatro atendimentos. Então isso é mais um mês, né? Depois nós colocamos essas pessoas num grupo. Nós temos uma metodologia que nós mesmo no ENA desenvolvemos, que são 13 temas, né? Todos sobre a explicação do luto, dos sentimentos, e tudo isso que a pessoa vai vivenciar. Então são 13 temas que vão ser trabalhados também um por semana. Então isso vai dar aproximadamente mais uns três meses. Então essas pessoas ficam com a gente mais ou menos uns quatro meses. E aí tem esse desafio dessa população mais carente, que não tem dinheiro para vir, para pagar a condução, né? Para vir às vezes é mais de uma pessoa da família. Atualmente nós atendemos as crianças, que era algo que a gente não fazia antes, mas com essa pandemia muitos pais faleceram, pais jovens, mães, né? E as crianças precisam dessa ajuda. E nós passamos então a atender crianças. Aí vem a criança, vem um acompanhante. Então o desafio grande também é esse. Nós não temos recursos para ajudar essa população para vir até nós. Quando a pandemia chegou, né? Que pegou todo mundo de surpresa, nós paramos, né? Nós não podíamos atender mais ninguém. E realmente ficamos meio sem saber o que fazer, porque nós sempre atendemos presencialmente. Sempre foi assim. Mas, não sei, acho que a gente tinha uma ilusão de que ia durar pouco tempo, que logo voltaríamos, né? Mas assim que a gente percebeu que ainda continuamos atendendo algumas pessoas via WhatsApp. Então, por exemplo, eu tinha lá uma paciente, um paciente... A gente fala usuário. É que eu falo paciente porque eu sou psicóloga, então... Mas o usuário... Então a gente sabia que aquela pessoa não pode ficar sem um atendimento. Então eu ligava, o outro ligava, o outro voluntário. A gente fazia assim de uma maneira bem caseira, né? E aí atendíamos pelo WhatsApp. Mas aí nós percebemos que não tinha jeito, que não ia voltar tão rapidamente. E que a gente tinha que ter uma forma de atender. Então começamos a fazer esse atendimento online, fizemos grupos online, fizemos atendimentos também online. E aí começou a vir essa demanda do país todo, que nós antes não tínhamos, porque a gente não tinha muito esse contato telefônico. Aí começaram a ligar. E aí a gente falou, a gente vai ter que dar um jeito. Então começou a surgir o atendimento online. Então nós não paramos, continuamos com as pessoas online. Aí depois a gente, acho que foi uns seis meses, mais ou menos nós ficamos fechados. Aí depois retornamos, né? Com cuidado, com menos pessoas atendendo. E o grupo bem reduzido, né? Quando tinha grupo. Mas continuamos atendendo. E agora o online ele ficou mesmo, porque a gente ainda atende pessoas de vários estados, né? Do Brasil. Então, aí inclusive com a pandemia, aumentou muito, muito a quantidade de atendimento, inclusive o público, que é o público infantil, que nós não tínhamos antes, né? E a gente viu a necessidade, porque as crianças também precisam trabalhar o luto, algo que afeta bastante a vida delas. O Com a Palavra vai para um breve intervalo. E na volta, você vai saber mais detalhes sobre o trabalho do Espaço Nossa Âncora. É logo mais! Não perca! Estamos de volta com o último bloco do Com a Palavra. E hoje estamos falando sobre o luto e conhecendo o trabalho do Espaço Nossa Âncora. Ele reúne diversos voluntários que prestam apoio especializado para pessoas de todas as idades que passam por momentos difíceis de perdas. Com a palavra, Dora Helena Almeida. Das muitas histórias marcantes de superação, quais delas se destacam? Mais uma que ficou bem marcada para mim, foi bem no início, né? Nós estávamos com um ano ou dois só do ENA. Então, veio um casal para fazer o grupo. Eu era a coordenadora do grupo, não conhecia o casal. Eles haviam sido atendidos por outros voluntários. E aí, no primeiro encontro, normalmente a gente faz uma apresentação, né? e contar a história de cada um. E aí, a esposa, né? O marido era mais calado. A esposa falou assim, olha, eu quero deixar claro que eu estou aqui só porque alguém, ela citou lá alguém da família, que havia praticamente exigido que eles viessem. porque ele insistiu muito para a gente vir. Mas nós já desistimos, nós vamos nos matar. Eles haviam perdido uma jovem, né? De 19 anos, uma filha. Um acidente que eles acreditavam que não era um acidente, que era algo que havia sido proposital. E aí, ele falou, nós somos extremamente religiosos e para eu não matar esse rapaz, né? Que estava dirigindo o carro. Então, nós vamos nos matar. E eu, lógico, que tomei um susto, né? Pensei, nossa, que responsabilidade. Aí, eu falei, olha, que bom que vocês ainda se deram essa oportunidade, não desistiram, vieram até aqui. Eu espero poder realmente ajudar a vocês. Vou pedir que vocês não desistam, que vão até o final, depois a gente volta a conversar para ver como é que vocês estão, tá? Tudo bem. Aceitaram. Aí, continuaram, vieram do grupo, fizeram os 13 encontros, ficaram bem, né? E, inclusive, se tornaram voluntários do ELA depois. Mas a gente tem várias histórias. Agora, na pandemia, tivemos histórias de pessoas que perderam a família inteira. Eu atendi uma senhora que chegou assim, meio atordoada, e eu que fui atendê-la, e ela chegou para mim, ela não queria nem sentar, de tão agitada. Eu perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Falei, me conte a sua história. Então, ela havia perdido um marido e três filhas na Covid, tudo com Covid. E tinha a quarta e a última filha que estava entubada. Conversando, ela veio uns dois ou três encontros, depois ela parou, porque essa filha, mas ela já estava numa outra condição, né? Mais calma. teve que ser medicada, teve que ser medicada, porque ela estava bem... Ela, na verdade, ela não conseguia parar, nem para se alimentar, nem para se cuidar, por conta do desespero. Então, ela precisou, né? Uma neta que acompanhava ela, a gente orientou, olha, o ideal é que vocês procurem, né? Um psiquiatra, porque eu acho que ela precisa de uma... Então, ela ficou bem, mas foi bem, assim, chocante. Perdi tudo, tudo, assim, né? E realmente perdeu tudo, inclusive o lugar dela, porque como ela não tinha mais nenhum marido, ela passou a ir morar com essa filha. Então, tem pessoas que perdem tudo. É muito comum, a gente vê os idosos também sofrerem muitos, porque às vezes tem um casal de idoso, mora junto, os filhos até permitem, né? Porque estão lá os dois. Aí um deles morre, os filhos rapidamente pegam aquele que ficou. Então, a pessoa, além de perder o seu companheiro de 40, 50, 60 anos, ela perde a casa, a cama, a panela, tudo, tudo, tudo. E vai viver lá no quartinho do neto, da neta, né? Então, a pessoa perde tudo. E às vezes não tem oportunidade de falar. Então, é essa perda secundária que as pessoas precisam entender, né? Quais são as atividades oferecidas pelo ENA e como é possível participar? Então, assim, a pessoa chega no ENA, ela tem um telefone, né? Que é o WhatsApp. Aí nós pedimos que a pessoa mande uma mensagem, porque aí nessa mensagem já tem várias orientações. Mas aí a pessoa vai dizer se o apoio que ela precisa emocional é jurídico. E aí nós vamos marcar, né? Para essa pessoa um horário. Ela pode escolher se é presencial ou se é online. E aí nós temos os dias, né? Que nós atendemos. Normalmente, terça e quarta-feira é o dia todo que nós fazemos. O primeiro atendimento a gente chama de plantão, né? Então, esse primeiro atendimento, que ele é feito individualmente. Aí nós vamos... A mesma pessoa que atendeu a primeira vez continua até o quarto, quinto encontro. Nós colocamos como protocolo até quatro atendimentos. E depois a pessoa vai para o grupo, né? Que é o grupo que eu te falo e comentei que são 13 temas, né? Essa pessoa vai para o grupo. Mas, às vezes, a gente... Nesses encontros individuais é onde a gente vai identificar a condição da pessoa. Quando o luto é muito recente e, assim, a pessoa não está bem, não está conseguindo entender muito bem o ocorrido, ela não tem condição de ouvir, né? Então, ela só precisa falar, falar, falar. Então, ela não tem... Não é indicada para o grupo. A gente tem que fazer essa avaliação. Porque no grupo você vai compartilhar, você vai ouvir a história do outro, vai ter que ter tempo para ouvir, vai ter que ter tempo para falar, né? E, às vezes, a pessoa não está nessa condição. Ou porque o luto dela está difícil, está complicado ali. Ou até porque ela tem alguma questão ou neurológica, ou psiquiátrica. Então, aí a gente estende esses atendimentos individuais para mais tempo. Ou a gente indica, né? E encaminha para algum outro profissional, né? Para que ela vá primeiro buscar, por exemplo, ajuda médica, né? Para que ela possa se acalmar, ter condição de ouvir. Porque no grupo, o que faz efeito é a partilha, né? Então, esses 13 temas são 13 semanas que ela fica naquele grupo, vão fazendo ali uma ligação, vão entendendo a dor do outro, entendendo que não estão sozinhos, né? Então, é importante que a pessoa esteja nessa condição. E isso é avaliado nesse primeiro encontro. O nosso atendimento, ele é totalmente gratuito, né? Tanto online, quanto presencial, quanto essa orientação jurídica, né? Nós não fazemos triagem, assim, por questões socioeconômicas, né? Qualquer pessoa é atendida da mesma forma, porque isso está no nosso estatuto desde sempre e não mudamos, né? Nós não temos uma ajuda governamental, não conseguimos ainda, né? A gente está batalhando para isso, mas nós temos alguns parceiros que nos ajudam, né? De forma financeira, porque a gente paga aluguel, luz, internet, né? Como qualquer casa, a gente tem a nossa despesa, né? E esses ganhos vêm realmente de doação. Nós temos um bazar que funciona na casa, chamado brechó, né? Então, nós aceitamos doações, né? Roupas, calçados, acessórios, né? E também a venda dessas pertences nos ajuda. E os voluntários também, nós mesmos, fazemos doação, pessoas amigas, fazemos rifas, porque às vezes a gente ganha coisas boas, novas, né? A gente ganha, por exemplo, jogos de xícara, de copo, ganha cafeteira, ganha alguma coisa assim. Então, a gente também faz rifa, né? Então, assim, a gente... E as próprias pessoas que são atendidas, nós temos, né, um banner que fala se você puder nos ajudar, né? Então, as pessoas também nos ajudam com alguns valores, né? A gente tem o Pix lá. Então, é assim que a gente sobrevive. E 19 anos e está dando certo. Como ser voluntário do ENA? Então, as pessoas, então, entram em contato com o ENA, se oferecendo, né? Aí ela vem para uma entrevista, né? Se a pessoa... Nós temos, assim, por exemplo, outros trabalhos, outras tarefas, né? Mas se a pessoa vier para o... Para ser uma pessoa para o atendimento, né? Não, eu quero ser um facilitador, que a gente chama, né? Então, essa pessoa vai ser capacitada, vai ser orientada, vai observar, vai ser observada. Então, tem todo um processo, né? Que a gente vai fazer essa pessoa passar até, realmente, ela ter condições. E a gente vai avaliar, porque, às vezes, a pessoa vem, independente de ser um profissional ou não ser, ela vem, lógico, com muita vontade de ajudar. Geralmente, as pessoas são movidas, né? Pelo desejo de ajudar. Mas, como eu disse, o luto é um tema bem difícil, tá? E, às vezes, a gente chega cheio de vontade de ajudar, mas ele vai esbarrar justamente nas nossas questões pessoais. Então, às vezes, eu não dou conta de lidar com a dor do outro. E eu só vou descobrir isso trabalhando ali. Então, é comum as pessoas virem. A gente já orienta desde o início. Preste bem atenção. Se você perceber que você não dá conta, pare, avisa. E aí, ela pode ficar numa recepção, ajudar em outros setores, na administração, Então, sempre tem um lugarzinho que a pessoa pode nos ajudar. Independente da idade da pessoa, da formação. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto